Salve, salve, rapaziada! Muito boa tarde pra todo mundo, arroba Passarinho95 chegando pra falar sobre um conteúdo exclusivo, muito especial, que acabamos de gravar lá no CT Presidente Luiz Carvalho, nesta terça-feira, durante o treinamento do Grêmio aí, com Tassiano, o cara do momento, o Tassi Deus, o Tassi Monstro, o Tassi Anjo, chame como queira aí, né, tá vivendo uma grande fase no Grêmio, e a gente trocou uma ideia aí sobre algumas questões envolvendo ele, também os apelidos que ele tá recebendo do torcedor, enfim, tá sendo um cara muito gente boa, foi muito solícito com a gente, a gente gravou então esse papo exclusivo com ele, agradecer aqui também ao Igor Povo, assessor do Grêmio, que concedeu esta oportunidade pra Rádio Pachola bater esse papo especial com o Tassiano. Então vamos conferir, gurizada, a partir de agora, aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Pachola. Normalmente a gente começa uma entrevista fazendo todo um traçado cronológico, né, da tua carreira, enfim, mas é impossível começar essa entrevista hoje sem falar do teu gol no último domingo, até porque foi o gol da virada, numa casa lotada, um jogo extremamente importante, o retorno do Renato, então eu gostaria que tu começasse falando sobre isso. Cara, é um momento de felicidade, né, de pura felicidade, assim, de poder entrar num jogo, um jogo importante pra gente, pra o grupo, pra torcida, né, e poder entrar e ajudar com o gol, mas junto com meus companheiros, fazer, na minha visão, uma belíssima partida do grupo todo, tô muito feliz pelo que aconteceu na partida. Até em relação à casa lotada e tudo mais, torcida, tu teve duas passagens, né, a última é essa que tu tá vivendo agora, e nessas duas passagens, até o momento, a torcida tá tendo sentimentos ambíguos, né, na última tu acaba saindo criticado, agora tu retorna e tá tendo um bom momento. Como tu vê toda essa postura da torcida? É, como eu falo assim, é, nunca é normal, assim, né, de ser xingado e tudo, mas eu, eu nunca tive o que falar da torcida do Grêmio, né, a torcida sempre nos abraçou, sempre esteve junto com a gente, às vezes é a emoção, né, do Tassiano sempre querer ajudar de várias formas e talvez não fosse a altura do que o torcedor esperava, né, mas pra mim sempre foi muito tranquilo, porque eu sempre tive a cabeça boa, assim, né, de um cara que trabalha, de um cara que se entrega, né, e esse momento que estamos passando aqui, né, que a gente possa continuar trabalhando firme juntos, né, porque a gente tem nove finais e com o nosso torcedor a gente sabe que o nível aumenta muito, né, então a gente espera que continue essa vibração de time e torcida pra que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Até em relação à torcida a gente sabe que existem muitas brincadeiras, né, e muitos apelidos também, tu é chamado de Tacitanos, Tacianjo, Tacideus, como tu vê isso? Chega tudo a ti ou tu fica normalmente mais alheio a esse folclore? Eu sou um pouco mais afastado, assim, né, das redes, até de... Chega um ou outro, assim, às vezes que chega no meu pai, chega nas pessoas mais próximas, assim, né, mas de redes sociais, dessas coisas, assim, eu sou um pouco distante, né, ou às vezes chega ali no vestiário, uma resenha ou outra, mas bem pouco, assim, de eu chegar a ver e rir um pouco com eles. Deixa eu te perguntar, Taciano, tu é um cara que é marcado pela tua polivalência, né, na outra passagem, já jogou de lateral, os colegas falavam também na outra entrevista. E o Renato, na coletiva que ele deu, até, se eu não me engano, na apresentação dele, ele falou que o Taciano é o tipo de jogador que todo técnico gosta de ter. O quanto essa tua polivalência te ajuda nessa relação com o Renato, que a gente até conversou depois do jogo, né, te passa muita confiança, como pra todos os outros jogadores do Grêmio, mas essa tua característica, em especial, de ser polivalente, como é que te ajuda nessa relação também com o técnico Renato Portaluppi? Acho que muito, né, ele me conhece, né, eu conheço ele, conheço a forma de que ele, como ele gosta de trabalhar, ele sabe onde eu posso ajudar ele, né, eu sempre também, sempre tive disponível pra ajudar ele, né, na minha passagem também, depois que eu saí daqui pelo Bahia, também fiz outras funções, né, onde o treinador também confiava em mim, me acompanhava, quando fui pra Turquia também, do mesmo jeito, né, joguei como primeiro, segundo, até de lateral também, então, eu sei do meu potencial, sei o que eu posso agregar pra o grupo, né, então, e com o Renato me conhecendo, é, fica tudo mais fácil. Até em cima dessa pergunta, certamente, tu tem uma posição que tu se sente mais confortável dentro de campo, né, qual seria essa posição? Eu me sinto muito confortável ali no meio, né, como ele me conhece, me dando a liberdade pra mim poder esse bate-volta de ir pra, pra o ataque, né, chegar bem, de, como eu tenho essa facilidade de chegar bem na área, de recompor bem ali como um segundo volante, assim, mais solto pra, pra o jogo, ele, e ele me dá essa liberdade, então, é muito bom. O teu contrato tá indo até o final desse ano? 23. 23, final, então, tem mais um, um aninho aí, é, já tá pensando na temporada que vem, né, como é que tá essa, porque isso é uma coisa que a gente tá falando muito, né, nós da imprensa também, que o Grêmio, ele já vive um processo de contagem regressiva pra vocês, jogadores, ou isso é mais, digamos assim, de fora pra dentro, como é que tá sendo esse, esse pensamento pra vocês em relação ao ano de 2023 e essa reta final na Série B de 2022? Nada pra gente, tem que tá sendo agora, né, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, ainda não tem nada garantido, a gente tem que lutar muito ainda, tem que batalhar muito, pra gente, o mais rápido possível, conseguir esse, esse nosso acesso, acho que aí o planejamento fica com a diretoria, né, fica com a comissão que, que vai ficar aí, então a gente tem que fazer o nosso papel, né, que é o mais rápido possível, botar o Grêmio na Série A, né, lutar, se entregar pra que seja o mais rápido possível. Pra finalizar aqui, é, tu teve aquela passagem, a primeira passagem no Grêmio, e agora nessas segundas as coisas estão acontecendo muito rápido contigo, tu até exaltou anteriormente ali, a importância do Roger Machado na tua chegada, e a gente entende que tem as diferenças de metodologias, trabalho do Roger pro trabalho do Renato, mas, afora essa questão, tu acredita que essa, agora esse momento, é o teu melhor, já somando aquela tua primeira passagem no Grêmio, é o teu melhor momento no clube, ou tu acha que naquela primeira passagem já teve também alguma coisa parecida com o que tu tá vivendo agora, principalmente em relação também ao torcedor, né? É, se for falar de números, assim, da sequência, sim, mas não, vivi momentos bons também da outra passagem, assim, eu tiro que vivi a maior parte de momentos bons aqui, aqui aprendi a ser campeão, aqui conheci pessoas maravilhosas, assim, que me ensinavam no dia a dia, é um momento bom, mas eu também na outra passagem já tive bons momentos.